no meio do caminho, a última delas, hoje eu seria um prefeito de São Paulo. O Ricardo Nunes só está aí porque eu rejeitei a vice-prefeitura depois de ter acertado numa reunião aí com figuras importantes do MDB, com o governador de São Paulo, com o próprio Bruno Covas, e estava até o Maia na reunião, foi numa reunião na casa do Dória, em que o Bruno me convidou oficialmente, contra algumas pessoas que estavam ali, mas me convidou oficialmente para ser candidato a vice-prefeito. O Bruno dizia para mim, falando, Atena, se eu tiver algum probleminha e tal, problema de saúde, você assumiria a prefeitura e eu ficaria muito feliz com isso, porque você é um cara que eu confio em você. Então, durante um mês eu caminhei ao lado do Bruno, foi onde eu cheguei mais distante para chegar realmente a participar de uma candidatura política. Mas é interessante que naquela reunião eu falei, ó, tá bom, eu topo, mas se houver algum impedimento da sua parte, qualquer que seja, eu não gostaria de assumir a prefeitura. No fundo, eu acho que eu ia quebrar essa promessa, porque se eu não assumisse a prefeitura, quem ia assumir era o Milton Leite. Que eu não sei, aliás, se é o Milton Leite, o prefeito de São Paulo, ou se é o Ricardo Nunes. Mas pior que esses dois caras, com certeza, não seria. Eu me desculpei com o Bruno um mês depois, e aí caí fora, porque eu disse que o entorno não estava legal. Nas outras tentativas todas, houve motivo para eu recuar.